E há cerca de um mês, Matão começou a contar com uma unidade do SEBRAE aqui na cidade. Só que muitas pessoas ainda não têm essa informação. Então nós viemos na unidade daqui para explicar o que as pessoas podem encontrar aqui e quais os serviços que o SEBRAE da cidade presta à população de Matão. Ô Rafael, muitas pessoas sabem da importância do SEBRAE, mas aqui em Matão é ainda uma novidade, né? Exatamente. Fizemos um mês de vida, um mês de inauguração, agora dia 6. Mas nós nos deparamos com o pessoal que às vezes vem aqui e nos procura e fala olha, eu nunca fiquei sabendo, não escutei alguém me falou e eu vim aqui. Então, de fato, estamos há um mês já atuando no município e oferecendo aí uma gama de serviços impressionantes para o empresariado, para o microempreendedor e, de fato, para também quem quer empreender. Fala um pouquinho, então, desses serviços para que as pessoas tenham uma noção de como que funciona o SEBRAE. O foco do SEBRAE, de fato, é dar todo o suporte, todo o auxílio para o microempreendedor e também para aqueles que querem empreender. Para quem já é microempreendedor, tem a obrigação de pagar o boletinho DAS todo mês, só nos procurar, a gente faz a impressão gratuitamente. Às vezes o pessoal fala, ah, não sabia que tinha que pagar mensalidade. O MEI tem uma mensalidade pequena, mas tem que ser paga mensalmente todo dia 20. Então, é só nos procurar que a gente faz a impressão do boleto. Também tem a declaração anual que o MEI tem que fazer, tem que realizar. Às vezes eles têm dúvida de como é feito. É um processo um pouco simples, mas para quem não está habituado, se torna algo meio complicado. É só nos procurar que a gente ajuda na declaração anual do MEI, a gente faz essa orientação. Além da orientação de gestão. O SEBRAE, de fato, ele tem uma gama de serviços focado para a gestão do empreendedor. Todo tipo de orientação que visa todos os campos de uma empresa. Financeiro, contábil, recursos humanos, marketing, enfim. Temos todo um pacote de serviços a oferecer nesses campos. E para quem ainda quer empreender, para quem tem uma ideia e ainda não conseguiu tirar essa ideia do papel, não conseguiu se desenvolver, nos procure. Porque nós vamos dar toda a orientação necessária, como começar um negócio. E não podemos também esquecer que a gente tem o suporte da nossa regional de Araraquara, a sede do SEBRAE em Araraquara, que também disponibilizar consultores especializados em todas as áreas para que a gente possa fornecer para o microempreendedor, para aqueles que querem empreender, todo o suporte, toda a orientação, toda a ajuda necessária para que a ideia, para que o negócio exista, ocorra e tudo aconteça da melhor maneira. Agora, o SEBRAE daqui da nossa cidade já iniciou trazendo oportunidades. É muito importante a gente destacar isso, porque vocês estão trazendo um curso. E fala um pouquinho de como que vai funcionar esse curso aqui na cidade e como que as pessoas vão poder ter acesso até ele, né? O curso que a gente chama de SuperMEI. Veja bem, como eu havia mencionado, o SEBRAE dá toda a orientação técnica, toda a orientação de gestão. Então, o SuperMEI visa isso, dá essa noção de gestão e dá questão técnica para o empreendedor ou para quem quer empreender. E o curso que nós estamos trazendo é o curso de instalação e reparação de redes. Ou seja, a pessoa vai ter todo o conhecimento necessário para operar sobre uma rede de uma empresa, enfim. E também fazer a instalação, entender todo o processo de rede, que é algo, assim, muito complexo, mas é um conhecimento necessário. Hoje, principalmente com o avanço da informática, da informatização, saber todos os processos desse ramo é importante. Então, estamos trazendo esse curso que faz parte do SuperMEI. Ou seja, é um curso que vai dar a capacidade técnica e também será incluso nesse curso conhecimentos, orientações de gestão feitos pelos consultores do SEBRAE. Agora, a procura foi muito grande, né? A procura foi gigantesca, mas o que eu posso garantir para a população é que, a partir do ano que vem, teremos N cursos, vários cursos de fato, para oferecer dos mais variados ramos, das mais variadas atividades. Nós iniciamos o SEBRAE há um mês, já trouxemos esse curso. Por conta aí da proximidade do final do ano, será apenas este curso, mas ano que vem terá muitos projetos e muitos cursos para oferecer para a nossa população. Para quem não conhece, onde fica o SEBRAE e qual é o horário de atendimento na unidade de Matão? O SEBRAE fica aqui na Avenida 28 de Agosto, número 651, no centro da cidade. Um ponto de referência, para quem às vezes não sabe, é onde fica o Pátio Banco do Povo. Horário de atendimento das 8 às 5, que é o horário da nossa secretaria. O SEBRAE